Aquele lencinho que você deixou É um pedacinho da saudade que ficou Aquele lencinho que você deixou É um pedacinho da saudade que ficou Era a felicidade que acenava pra mim Hoje é bandeira da saudade Banhada num pranto sem ver Vamos lá! O lencinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Outra vez! O lencinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Aquele lencinho Aquele lencinho que você deixou É um pedacinho da saudade que ficou Aquele lencinho que você deixou É um pedacinho da saudade que ficou Deixa pra mim, olha só! Era a felicidade que acenava pra mim Hoje é bandeira da saudade Banhada num pranto sem ver Vamos lá! O lencinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar O lencinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar As florinhas agora O lencinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar Que nasce da saudade que ficou no seu lugar O lencinho não dá pra enxugar O lencinho não dá pra enxugar O lencinho não dá pra enxugar O rio de lágrimas que eu tenho pra chorar O lencinho não dá pra enxugar 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 O lencinho não dá pra enxugar